A Anfip é parte integrante da maior importância para as carreiras de Estado no Brasil e cumpre um papel fundamental, não só daquilo que comanda o processo de arrecadação, de cobrança, mas sobretudo a sua inserção no mundo social. Arrecadar para a Previdência, pagar os nossos aposentados, pagar pensões, enfim, dar a contribuição necessária para que a Seguridade Social proteja aqueles que mais precisam no Brasil. E aqui no Congresso Nacional, a Anfip tem dado no dia a dia o apoio necessário a medidas importantes. Tanto é verdade que nós já votamos aqui o FUNPRESP e recebemos subsídios importantes da Anfip, mesmo não sendo vitoriosos porque a base do governo não deixou aprovar medidas importantes que poderiam melhorar e muito a questão da aposentadoria dos servidores públicos. Desta forma, eu quero aqui de pronto agradecer sempre e permanente a assistência da Anfip aqui no Congresso Nacional dizendo quais os caminhos e os bons caminhos para melhorar, não só a arrecadação, mas a atenção a quem mais precisa no Brasil. Certo. E o deputado já deve ter participado de debates com a entidade, em audiências públicas, por exemplo, mas há também as publicações que são feitas pela Anfip, pela Fundação Anfip. O deputado já utilizou dados de publicações da Anfip? Toda hora, né? Nossa assessoria na liderança do PPS utiliza a todo momento. Pede por telefone, vem, entra no site, procura, enfim, informações importantes para boa discussão, porque nós estamos aí numa situação muito delicada, que é a questão da arrecadação, que é a questão do Estado funcionar adequadamente. E a Anfip dá esses dados, transmite informações que nos ajudam a cada dia a melhorar, não só as boas leis para o país, mas, sobretudo, termos aqui condições de debater com o conteúdo e informações que a Anfip nos repassa a cada momento.